Essa é a história da Rosa Oi, tudo bom? Dora entupida Do Léo Ih, uma barba Irado E da Júlia Eu adoro garoto do mal Que metem medo, que fazem sucesso Oi, Léozinho Bom dia, alunos Eu sou a professora fofa desse colégio O Léo fica vermelhinha quando soa Quando sua, Júlia Eu sou, tu suas, ele sua O que importa é que eu acho muito fofo Um menino de buchetinha vermelha Você gosta do Léo? Claro que não Eu achei ele meio bobo até Menino é bobo mesmo, Rosa Aliás, menino é bobo e menino é chata Vai se acostumando Oi Bem-vinda Essa é a menina bonita que você me falou? Vai Foi que minha mãe falou que todos os garotos são idiotas O que foi? Tá tudo bem? As coisas às vezes fogem mesmo do nosso controle A gente não tem o que fazer Essa galera vai bagunçar muito nos stories Tem um pra quem, pro Léo? Óbvio Vai causar mais que casamento de blogueira Até descobrir que é muito melhor ter amigos do que seguidores Você tá me achando por causa de uma briga Mas eu não tô me achando Tá sim E que quem beija é muito mais feliz Ah não Você realmente vai me trocar por esse dragão de Game of Thrones? O que? Vamos junto TBT TMS TMJ É, o que eu quis dizer Será que a gente pode mudar de assunto? Go! Eu vou falar porque se não falar Vou morrer em calada Uma bala cheia de bicho cosmético Limba essa boca rosa Que isso aqui não é balada não Baseado no livro de Thalita Rebouce No caso, eu mesma Ela disse, ele disse Cara, onde você vai se arreder? Vai vir, ó Correndo atrás de mim Vai vir correndo atrás de você, Julia Viu? Até Luana sabe 3 de outubro Nos cinemas Entendi tudo Vocês já ficaram Não fala besteira, Ludmilla Não fala besteira, Ludmilla Não fala besteira, Ludmilla Não fala besteira, Ludmilla Não fala besteira, Ludmilla